Em 1950, durante a Guerra Fria, a Coreia foi dividida em duas partes. O norte, apoiado pela União Soviética, e no sul, formou-se um governo pró-imperialista tutelado pelos Estados Unidos. Em junho de 1950, os sucessivos conflitos de fronteiras desembocaram numa verdadeira guerra entre as duas Coreias. E naquele período era muito comum se fazer paródia de músicas famosas, inclusive as músicas de carnaval. E teve uma música de carnaval que chamava-se, é com esse que eu vou. Pra Coreia não vou, nem amarrado não vou não. Pra Coreia não vou, não dou pra bucha de canhão. Quem quiser me mandar, que vá primeiro lá por mim e me diga se é bom morrer assim. Nas comemorações de 7 de setembro daquele ano, a operária comunista Elisa Branco foi presa e condenada a três anos de prisão. Seu crime, estender diante dos soldados e autoridades uma faixa que dizia Os soldados, nossos filhos, não irão para a Coreia. Elisa se tornou desde então um símbolo da luta contra a guerra, sendo agraciada com o prêmio Stalin da Paz. A maior honraria que um comunista poderia ter naquela época. Seu nome figurou ao lado de personalidades como Neruda, Picasso e Bertolt Brecht. Diante das sucessivas derrotas de seus aliados, os Estados Unidos entraram na guerra e conseguiram que a ONU enviasse tropas de 15 países para combater o exército norte-coreano. O que era uma guerra civil, se transformou numa guerra imperialista de ocupação. Diante dessa situação, a China Popular autorizou a formação de um exército de mais de um milhão de voluntários para apoiar a luta de libertação coreana. A sorte da guerra começa a mudar. Depois das várias derrotas desmoralizantes, os Estados Unidos foram os responsáveis por uma das páginas mais tenebrosas da história do século XX. Milhares de aviões despejaram toneladas de bombas sobre cidades e aldeias. Pela primeira vez, foram usadas armas químicas e bacteriológicas em grande escala contra civis. Os oficiais da Coreia do Sul degolavam os inimigos aprisionados. Em um certo momento, os generais estadunidenses ameaçaram lançar bombas atômicas contra a Coreia do Norte e a China, condenando o mundo ao perigo de uma terceira guerra mundial. Os Estados Unidos e a ONU começaram a pressionar o governo brasileiro para que enviasse tropas para combater na Coreia. O presidente Dutra se mostrava simpático à causa imperialista, cogitando enviar 20 mil soldados. O movimento comunista internacional desencadeou uma das maiores campanhas pela paz já vista até então. O achista Tobriand, na época, ele tinha a rede dos diários associados, que era a maior rede de jornais, rádios e televisão. Ele iniciou uma campanha para o envio de voluntários para lutar na Coreia ao lado dos americanos. Aí, a direção do Partido da Juventude Comunista, nós resolvemos fazer uma ação no saguão do prédio onde funcionavam os diários associados. E chegamos lá, levamos um boneco do Chateaubriand, a gente jogou lá na parede, as paredes todas ali do saguão ficaram todas elas pichadas. E eu fiz até um discurso contra o envio de tropas para a Coreia, botamos fogo no boneco do Chateaubriand. Mais de 3 milhões de coreanos morreram no conflito e toda a infraestrutura do país foi destruída. Os americanos, por sua vez, perderam 150 mil soldados. A Guerra da Coreia representou a primeira grande derrota militar dos Estados Unidos. Está extremamente atual o apelo de Estocolmo, que foi lançado pelo Conselho Mundial da Paz, uma grande campanha, logo após a Segunda Guerra Mundial, em torno de 1950. E esse apelo diz assim de uma forma muito clara, muito direta, muito simples. Primeiro que a questão do uso das armas atômicas é um crime contra a humanidade, que deve haver um rigoroso controle para impedir o uso da bomba atômica, e que o primeiro país que usar mão da bomba atômica contra qualquer nação seja considerado criminoso, crime de guerra, crime de lesa à humanidade e que seja punido como tal. Ontem, como hoje, o imperialismo continua semeando suas guerras pelo mundo. A ocupação do Iraque e do Afeganistão e a recente ameaça militar contra o Irã são provas disso. Como no passado, somente a ampla mobilização dos povos poderá deter os planos expansionistas do Império. O abandono do Iraque e do Afeganistão e ao Brasil. O tema deles é oxigênio. Obrigado.